No vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês como comprar coisas dos Estados Unidos estando no Brasil. Isso mesmo, como comprar coisas aqui dos Estados Unidos sem ter que viajar aqui para os Estados Unidos, estando no Brasil. Vocês sabem que tem várias opções pra isso, né? Tem como você fazer, você contratar uma pessoa pra fazer redirecionamento, né amor? Que daí já é um serviço mais personalizado, né? A pessoa pode ir até as lojas pra você, ela busca promoções, é bem legal esse serviço. Porém, hoje eu vou falar pra vocês sobre outro, outro serviço que chama, é um site que chama Chip Ito. Só que se escreve Chipito, então eu vou falar Chipito, que né, nós somos brasileiros, escreve Chipito, então eu vou falar Chipito. Mas eu acho que se fala Chipito, não, Chip Ito, Chip Ito. Legal, eu sempre vejo a galera falando nos seus vídeos, ou até no Instagram, quando você posta alguma coisa que só tem aqui, às vezes nos Estados Unidos, não tem no Brasil, porque acontece muito. Esse final de semana mesmo, a gente tava brincando com brinquedo, que só tem aqui nos Estados Unidos. A galera ficou doida no Instagram. Não, e tem um também que a gente tem, que a gente brincou lá na Fabia Lopes esse final de semana, que aqui custa 25 dólares e no Brasil custa 500 reais. Chocadonésima, estou. Então a pessoa pensa, 25 dólares, né, pra quem mora no Brasil, que tem que converter, porque a gente fala pra não converter, quando é pra comparar os preços, né? Exatamente, é. Tipo assim, quem mora aqui ganha em dólar, compra aqui, quem mora no Brasil ganha em real, compra lá. Aí é um por um, mas quem vai comprar do Brasil aqui, tem que converter, né, porque... Exatamente. Vai pagar em real. Então mesmo você convertendo, fica 100 reais, mais de 125 reais, ainda pagando frete, tudo ainda fica mais barato do que os 500 reais daí. E então, eu vou ensinar pra vocês como fazer compras pelo site da Chipito. Seguinte, primeiro você vai ter que fazer um cadastro, que é grátis. Você vai colocar seu nome, seu e-mail, seu telefone, essas coisas. E eu vou colocar aqui no site. Ó, esse é o site. Você vem aqui, ó, e vem... Ó, você pode colocar em outras línguas aqui, ó, tem português, vou colocar em português, fica mais fácil. Aí você vem aqui e faz a inscrição. Ó, você vem aqui e coloca seus dados e escolhe o tipo de plano que você vai querer. Pode ser a conta gratuita, né, que eu falei. Ou tem esses planos aqui que é pra quem compra mais frequentemente, que daí você paga mais barato. Vocês entenderam? Vocês vão fazer o cadastro e aí nesse cadastro, quando vocês finalizarem, vocês vão receber um endereço do galpão deles, que vai ser um endereço só seu. E aí o que vai acontecer? Você vai entrar no seu site que você quer comprar, vamos dizer, na Tome. Aí você entra na Tome, escolhe suas coisas, paga lá pro seu cartão internacional, né? E aí, na hora de enviar, colocar pra enviar, eles não enviam pro Brasil, né? A Tome Direto não envia pro Brasil, a Calvin Klein não envia pro Brasil. Aí o que que eles vão fazer? Você vai enviar pro endereço deles aqui dos Estados Unidos, e chegando no endereço deles, eles vão pegar a sua mercadoria, trocar de caixa, colocar o endereço seu do Brasil e enviar pra você do Brasil. Ah, ele faz tipo um redirecionamento. É, um redirecionamento, isso. Porque os sites americanos, a maioria deles pelo menos, não envia pra outros países, só pros Estados Unidos, né? Ou Canadá, sei lá, aqui perto. E aí, você vai fazer isso, vai mandar pro endereço deles daqui, e é tudo rápido, personalizado, tudo online, e você não precisa nem falar com ninguém. Você entra aqui, é tudo no site, vou mostrar pra vocês como funciona, como é fácil. Olha aqui, entrei no site da Calvin Klein, já peguei uma promoção aqui, ó. Isso aqui, vocês têm que ficar atentos, que isso aqui faz vocês economizarem muito. Promoção. Olha, 30% o site inteiro, e ainda 50% a mais nas partes da promoção. Olha aqui, ó, vim aqui, ó, é 50% off tudo, e ainda mais 30%. Deixa eu ver aqui, roupa de mulher pra vocês verem. Caraca, olha esse sobretudo maravilhoso aqui. Olha isso aqui. Ele era 460 dólares, tá por 161, e ainda tem mais 30% de desconto em cima. Tá muito barato. Tudo isso aqui tá muito barato. Aí, agora que vem o pulo do gato, ó, você vai colocar aqui no carrinho, aí na hora que você for pagar, no final, que você for colocar o endereço, você coloca aqui seu nome, seu sobrenome, e o endereço você vai vir aqui no site da Chipito, e aí você vai vir aqui, ó, My Warehouse Address. Deixa eu colocar em português pra ver como que aparece. Aqui é porque eu já comprei umas coisas pra mostrar pra vocês, ó. Meu endereço do armazém. Aí aqui, ó, é desse jeito que você vai colocar o endereço, tá vendo? Você vai colocar o seu nome, meu nome é Poliana Landim de Souza, então tá aqui Poliana de Souza. E aí é esse endereço aqui, ó, rua, o complemento, aí a cidade, o estado, o zip code e o país. Você vai colocar isso aqui no seu endereço. E aí você vai finalizar o seu pedido, pagar o seu pedido. E aí o seu pacote vai lá pra esse endereço, lá pra esse armazém, e aí quando chegar lá, eles vão fazer isso aqui, eles vão tirar foto de tudo e mandar pra você. Eu comprei algumas coisas pra demonstrar pra vocês como que é. E já chegou meus pacotes lá, eu não vou mentir que eu comprei várias coisas. Eu já queria comprar essas coisas, só que daí eu peguei, eu já vou comprar, eu vou comprar e ensinar pra vocês como que faz pra comprar se vocês estão no Brasil. Então eu fiz essas compras aqui especificamente pra gravar esse vídeo. Agora vamos pra segunda etapa. Quando o seu pedido chegar lá, vai vir aqui, ó, ação requerida. Ó, vamos ver que você entra no site, ó, vai tá aqui, chipito. Você vai entrar aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, minha chipito. Na hora que você clicar aqui, vai aparecer, ó. Aí agora que você vai personalizar aqui a sua caixa. Ó, essa caixa aqui eu pedi da Sephora. Olha só as fotos que eles me enviaram. Aqui, ó, tá o meu endereço, meu nome. Aí você vai passando pro lado, ó. Tem as fotos das caixas. Olha que bem feitinho, gente. Pelo amor de Deus. Olha isso. Aí eu pedi isso aqui da Anastasia, esse kit da Shiseido, e essa paletinha da Naked. Ó, eles mandam foto de tudo. Aí eles abrem assim, ó, que pra enviar pro Brasil fica menos peso, fica mais barato. E é mais difícil de parar na alfândega. Ó, eles abrem tudo pra mostrar que tá bem, não tá quebrado, nada. Ó, bem, bem caprichosos. Aí tem mais um pacote, ó. Esse aqui, deixa eu ver de onde que é. Ah, esse aqui é a minha chaleira da KitchenAid, que eu comprei também. Comprei tudo na Black Friday, gente. Tudo baratinho. Ó, eles tiram do pacote tudo pra economizar dinheiro, né, na alfândega. Ó, pedi assim pro processador da KitchenAid também, ó. Foto de tudo bonitinho. Aí agora você vai colocar as informações lá, se você quer que na alfândega, coloca aqui no recibo, que coloca lá presente, se é produto pessoal, se é produto pra venda, tudo você vai fazer, você mesmo vai fazer aqui no site. Quanto você quer declarar, se é 10 dólares, 15 dólares, 5 dólares, 0 dólares, você é presente, você vai falar que é coisa usada. Tudo isso. Tudo isso. E aí agora é a parte final, que é a parte do envio pra sua casa. Aí, ó, aqui são os outros pacotes que eu comprei também, que vai enviar. Aí você vem aqui, ó, enviar pacote. Aí você vai colocar o seu endereço, que no caso é minha P.O. Box. Colocar aqui o delivery para esse endereço. Continuar. Aí aqui você vai escolher o tipo de frete que você quer, né, tem vários tipos. Se você quer com seguro, sem seguro. Ó, vou colocar sem seguro. Aí agora vem a parte mais legal. Se você quer que tire a etiqueta do produto, eles cobram 1 dólar. Se você quer fita extra, papel bolha, plástico bolha. Se você quer mais fita de segurança, essa etiqueta que tem frágil, que daí eles cuidam com mais carinho, sabe, no correio. Se você quer que envia rápido. Tudo isso que você vai colocando, você vai adicionando aqui sozinho, entendeu? E aí você faz isso com todos os seus pacotes e paga e pronto. E aí é só você enviar para a sua casa. E tem como você comprar em todos os sites que você quiser. Sephora. Gente, se você quiser comprar até celular. É, isso que eu te perguntava. Até celular tudo. Só que daí, né, o risco de parar na alfândega é maior. Você pode ser que você tem que pagar, né, uma taxa do Brasil, né? Uma taxa do imposto, lá, lá, lá. Então, assim, compre mais coisas que você acha que não vai taxar. Mas se você quiser pagar a taxa também, mesmo assim vai compensar, tá ótimo. Mas você pode comprar, fala aí, amor, Tommy, Gas, Prada, até Gucci, se vocês quiserem. É tudo que você imaginar. Sabe uma coisa muito legal que as pessoas podem fazer aqui, eu já vi? As pessoas compram bastante coisas aqui para revender no Brasil. Exato. Você pode fazer o que você quiser, gente. Pode comprar o que você quiser. A diferença desse serviço para o serviço de redirecionamento uma pessoa é que a pessoa vai na loja buscar as promoções. Então, a maioria das vezes você consegue até um preço diferente. Mas aí, vocês, gente, é vocês que vão escolher o que vocês vão querer. Vocês que têm. Mas esse site é muito bom, eu indico muito, né? Eu acho mais cômodo você fazer por aqui. Sentar na sua cama aqui e você compra as coisas, não faz nada. Só chega na sua casa. Só chega na sua casa. É muito tranquilo, muito tranquilo mesmo. Oi, amor, que tá deitado aqui. Tá chorando? Não. Oxi. Meu olho tá com o negócio. Tá chorando? Pode chorar, amor. Pode chorar. Pode chorar, amor. Mas bem, pode chorar. Eu tô aqui tentando ver se você compra alguma coisa pra mim aqui. Pode pegar o dinheiro e comprar pra você. Tô brincando, amor. Vocês querem que eu faça um vídeo mostrando as minhas comprinhas? Deixa aqui na descrição, tá? Se vocês querem que eu mostre o vídeo comprando... Porque eu comprei mais coisas, viu? Comprei um liquidificador topíssimo também. Comprei várias coisas. Então, se vocês quiserem que eu mostre as compras que eu fiz, deixa aqui nos comentários, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do site pra vocês baixarem, tá bom? Vai. Agora eu vou fazer a última... A última... O último feitiço, tá? Tá bom? Vou pegar a varinha aqui. E... Imperial! Encosta no negócio rosa. Ela tem que agradecer o que eu falo. Ali, ó. Tô apontando pra ele ali, ó. Encosta. Vai. Deita no chão. Rola. Rola. Levanta. Deita de novo. Levanta. Agora você, Imperial. Para de rir. Ria, agora rir. Agora para. Agora... Chacoalha a cabeça. Pura os amigos. Aê! Agora pega uma água pra nós. Agora pega uma água pra mim, um chocolate e um Doritos. Você acabou de comer Doritos. Mas eu quero mais um. Rodei! Ah! Não! Agora você vai lá comprar o Doritos vermelho que você comeu o último. Eu comi o último Doritos vermelho. Ele queria. Agora ele tem que comer o azul. Em serio? Eu não vou levantar daqui não, tá? O que vai assistir Harry Potter com nós? Com nós? Tá bom. Dá play. Já tô aqui mesmo. Primeiro... Primeiro... Fica aí. Tá, tô aqui. Fingar e o aliança. Ó! Esse foi o melhor, esse foi o melhor. Esse tem que ser o subindo. Tem que ser o subindo e o descendo. Subindo! Vai. Subindo! Pagar aquele preço nessa varinha pra ela não funcionar, velho. É chato, né? Tinha que funcionar. Pelo menos o picardio levioso. Esse aí, ó. Tem que funcionar o... Lumos! Lumos ficou uma lanterna na pontinha. Lumos. Não funcionou. Ah, é assim, olha. Pera. Lá vai ela. Lumos! Funcionou. Bom dia, galera. Ai, que dia lindo que tá hoje. Olha isso. Céu azul, sem nenhuma nuvem. E o que eu ia dizer é... Coloque aqui nos comentários se vocês gostaram da minha dica de como mandar coisas dos Estados Unidos pro Brasil. Como comprar coisas dos Estados Unidos estando no Brasil. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram. Se vocês querem mais dicas também de outras maneiras de enviar coisas para o Brasil. Tá bom? Foi esse o vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!